Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E é isso aí, é isso aí, tem Xiaomi pra lá, tem Xiaomi pra cá, tem Redmi Note 9S que a gente gosta bastante Ó o meu aqui, ó, 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 sai o que? Atualização para MIUI 12, meu amigo, ó, Redmi Note 9S, muito bom, muito bom Mas, você não vai mais querer ele, você não vai, tem outro, tem outro melhor, o que você quer esse aqui? Ó, tem aqui também, ó, Poco X3, top, topado, mas não é isso que você quer A Xiaomi marcou um evento para dia 29 desse, 29, ó, viradona do ano, Xiaomi, poxa, quase na virada Vai ter um evento do dia 29 para o lançamento do provável Xiaomi Mi 11, até tá vendo, quase não saiu aqui Xiaomi Mi 11, um verdadeiro monstro, o primeiro smartphone com Snapdragon 888 Não, deixa eu conferir, deixa eu conferir, porque eu não quero falar um negócio aqui e não for o que eu falei, mas é isso mesmo Example Ego 888, é para ser o smartphone mais poderoso, com o processador mais poderoso já lançado por enquanto Então, vamos aguardar, mas vamos aos vazamentos, porque ele foi flagrado em público Tiraram o celular ali, bobeou, bobeou Ah, meu amigo, o pessoal tá aqui, ó, tá aqui, ó, para tirar a foto de um Xiaomi, um Xiaomi não Meu, imagina, os chinesinho lá, o pessoal lá na China tá assim, rapaz, que é isso, que é esse celular O que que apontou aí diferente? O cara é assim, na tecnologia E Xiaomi Mi 11 pode ser o novo smartphone que, meu, sensacional A Xiaomi capricha, mas capricha nos top de linha É claro, top de linha talvez a gente nem vai vender tanto, igual vende os intermediários Que é o que mais importa, parece, mas é um smartphone super top O Xiaomi Mi 11 tem esse design diferente que eu achei particularmente, assim Não é algo que você tá acostumado em ver na maioria dos smartphones Tem ali, claro, uma pequena diferença, tem a moldura na parte de trás, não tem nenhum smartphone Mas é que nem aqui, ó, o Poco X3, que é da Xiaomi Eles trazem, né, uma traseira diferente É um smartphone que não é totalmente normal, meio que é um negócio um pouco diferente E o Mi 11 é um design agradável, que tem tudo pra ser um dos melhores tops de linha do mundo Do mundo, né, a Xiaomi já é passando Apple aí, né, então não tá fraca Então foi flagrado, pessoas usando lá na China, obviamente, né, esse smartphone E é pra ele ser, com esse design, tela super AMOLED, taxa de atualização Claro, essas especificações são rumores ainda Mas a gente sabe que todo rumor é um pouquinho de verdade, né Toda mentira é um pouquinho de verdade, todo rumor é um pouquinho de verdade É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade É mais ou menos isso Bom, é pra ele ter uma tela super AMOLED de 120 Hz A mesma taxa de atualização que a gente encontra no Poco X3 E é interessante porque esse smartphone custa, sei lá, aqui no Brasil já é um pouco caro Mas você acha ele por R$1.800, R$1.900 Ele tem uma taxa de atualização que, meu, pra quem vai jogar tem aquela super tela Com uma super taxa de atualização Porém, não é super AMOLED O novo top de linha da Xiaomi é pra ter as bordas um pouquinho mais curvas O Mi 11 e a taxa de atualização de 120 Hz Além de uma tela grande, é claro que a gente provavelmente tenha versões Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite Algumas variantes, o que é muito bom Se o smartphone principal já é top, é legal pegar a variante Que nem a gente pegava Mi 8, era um smartphone super top Mas aí eles lançaram o Mi 8 Lite, que era muito acessível e muito bom Por isso que a gente fica ansioso pra um top de linha Pô, lançou o top de linha, é o smartphone que eu quero Porém, se ele lança uma versão Lite, tão boa, claro, tirando um pouquinho daquilo Mas mantendo um processador muito bom, uma bateria muito boa e uma tela muito boa Uma câmera muito boa, por um preço muito bom também, é o que a gente quer Se você quer isso, rapaz, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho Se inscreve aí e deixa o like, ajuda demais na divulgação do vídeo Além disso, provavelmente ele tem uma bateria de mais ou menos 5.000 mAh Pode ser que tenha ali 4.700, 4.800 Porque, como é o top de linha, se você pegar até os tops de linha da Samsung De outras empresas, eles não conseguem colocar aquele mundo de bateria Porque vai muita tecnologia lá dentro, vai um processador muito top, não sei o que Provavelmente ele tem um leitor digital na tela Claro, versões Pro, como eu falei pra vocês Câmera principal de 108 megapixels Com certeza vai ter uma câmera de 108 megapixels Ou mais, quem sabe uma câmera maior que isso Não sabemos, não sabemos mesmo Mas provavelmente seja de 108 megapixels Além disso, ele vai ter a câmera ultra-wide de 13 megapixels São rumores, rumores, vai ter, entre aspas E uma câmera pro modo retrato ou câmera macro? Câmera macro Então, meio que aí você vai conseguir tirar fotos com desfoque Claro, o que ele vai fazer com a câmera principal Uma câmera ultra-wide e uma câmera macro Tudo que a gente precisa, né? Porque às vezes tem celulares que colocam Tiram a câmera ultra-wide e colocam a câmera pro modo retrato e uma macro Aí você fica assim, poxa, como assim? Eu uso mais o modo ultra-wide Então, com certeza, uma tecnologia incrível Com o processador mais top do mundo Provavelmente ele tem versões aí de 12 de RAM Ou até 16, quem sabe Mas, é claro, que as versões que mais vão vender Aquelas que tem 6 de RAM, 8 de RAM Que vão ser mais acessíveis Vai dar conta de tudo Porque você não precisa, de verdade Você não precisa de mais aí Que 6 de RAM é muito mais do que o suficiente Pra você fazer tudo que existe hoje Entre aplicativos, jogos Então, fica difícil a gente ter Pô, eu tenho 12 de RAM É tipo, eu não vou usar Eu tenho 12 de RAM Mas eu tô usando 6 6 tá ali, guardado Tá guardado pra 2030 Aí que eu, quem sabe, eu vou usar Ou não Então, deixa o like Se inscreve aí no canal E comenta se você não queria um smartphone desse Porque eu queria e chame Eu sei que você não vai mandar pra mim Mas, talvez eu vou ter que comprar isso aí Então, deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí, galera Valeu! Nossa, eu falei tanto Mas falei tanto, tanto Eu acho que nem errei muito O editor vai ter poucos cortes Mas eu vou falar esse finalzinho aqui Porque, poxa, eu olhei Eu falei, falei, falei Nossa, deu 15 minutos de vídeo Tão empolgado 6 minutos 6 minutos é muito pouco Rapaz, vamos ver a foto de novo aqui Será que eu gostei desse design? Olha, e dia 29 29, o pessoal já tá quase na virada O pessoal já tá, não Já tá querendo tirar a máscara E a Xiaomi lançando o celular Porque no 45 minutos do segundo tempo Na prorrogação A Xiaomi me inventa de lançar o celular Mas tá bom, mas tá bom É conteúdo Dá pra gravar vídeo Tá ótimo Então, se inscreve aí Que assim que lançar Em primeiríssima mão aqui pra vocês Então, deixa o like E é isso aí, galera Valeu!